Amor, tá difícil de controlar, há mais de uma semana que eu tento me segurar. Eu sei que você é acasado, como é que eu vou te explicar, essa vontade louca, muito louca, eu posso falar, quero te dar. Quero te, quero te, quero te dar, meu nome é Valencia, que o apelido é quero dar. Tô, 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 tô doidinha pra te dar. God bless you, welcome in this year. Tô, 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 Meu nome é Valencia, que o apelido é Quero Dá Ai, ai, que vontade louca É difícil de controlar Ai, ai, que vontade louca Ai, ai, que vontade louca Ai, ai, que vontade louca É difícil de controlar Tô, 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 tô Tô doidinha pra te dar Tô doidinha pra te dar Up and down, set that shit Round and round, roll those hips Turn the ground, do those dips Pump and pound Drop the stick Freaking shit Loving shit Nasty dancer on my dick You wanna fuck? I beat it up Tear it up and lick the stuff I pull that work Make it hurt Back it up into reverse Round to a little Make your legs Do the sugar Me chugga, me chugga, me chugga 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 Me chugga, 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 me chugga, me chugga, me chugga